Salve galerinha, eu sou o Dan Silva e você está no meu canal de humor. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações. E bora pro vídeo! Olha quem tá ali, Paulinha! Vixe, mas que droga, ela vai cobrar o dinheiro que eu tô devendo. É agora que essa safada me paga. Eu tô lisa, vou pagar nada. Volta aqui, Paulinha! Ei, Paulinha, tu vai pagar meu dinheiro nunca não, hein? Que dinheiro? 50 é quanto que eu te prestei mês passado? E eu não já te paguei não? Não, se tivesse pagado eu não estaria aqui, cobrando. Dei doida não? Pois eu juro, aí que o Joutinho paga esse dinheiro. Não, não pagou não. Me pague agora. Mulher, mês que vem eu pago. Mês que vem eu pago, eu quero meu dinheiro agora. Oi, amor! Oi, tudo bom? É, eu sou o Severino Pinto com dois P. Dois P por quê? É pra dar reforçada no Pinto, eu sou o namorado dela. E talvez gostoso, dá pela. E tu tá falando isso com o meu namorado, é? Mulher, vem aqui pra gente negociar. Pera aí. Então, Paulinha, eu esqueço aquela dívida. Se você deixar eu dar uma brincadeirinha com o Severino Pinto. Como é? Sabe aquele 50 que você tá me devendo? Eu ainda te dou aqui, ó. Mais 50, se você deixar. Agora eu vi vantagem. Topa não. Sim, deixa eu ali falar com ele. Ô, amor, você conhece aquela minha amiga ali? Não, amor, não conheço não. Nunca vi não, viu? Ah, pois ela acabou de pedir pra dar uma brincadeira com você. Como é que é, amor? Ela fez essa proposta de descente na tua cara. Fala, na minha cara. Oxe, nunca que eu ia fazer alguma coisa dessa. Nunca que eu ia trair você. Nunca que eu ia ficar com ela. Ainda bem que você não aceitou um absurdo desse. Tá doido, hein? Eu aceitei. Como é que é? Severino, meu amor, ela vai me dar 50 reais pra dar uma brincadinha com você. Ô, amor, tu tá devendo 50 reais pra ela, é isso? Então é que eu tô querendo comprar um vestido, inteirar um vestido, entendeu? Tu vai me dar 50 reais? Não, não vou não, que eu não tenho não. Eu tô liso. Então você vai lá e fica com ela por 50 reais. Olha, amor, não tô gostando dessa história, não, viu? Não gosto disso, não. Você não me ama mais? Amo, amor, te amo sim, amo muito. Então vai lá e faz esse sacrifício por ela? Tu quer que eu vá ficar com a tua amiga, amor? Assim, por 50 conto, quer que eu venha do meu corpo assim, por 50 conto? Tá, tá, tá bom, tá bom, eu vou fazer esse sacrifício por você, viu? Tá certo, eu vou lá avisar ela, viu? Tá bom. Não tô gostando dessa história, rapaz. Se tem que sacrificar, eu vou, né? Fazer o quê? Amiga, tudo certo, ele topou. Ele vai se sacrificar por mim. Então tá certo, toma aqui, 50 conto e eu vou esperar ele ali atrás daquele carro. Pronto, tá certo. Ó, Severino, ela me pagou. Agora só que é 30 minutos só. Tá, tá bom, 30 minutinhos só, né? Ela tá esperando você ali atrás daquele carro. Tá, tá bom. Então eu vou lá, viu? Tá certo. Vou porque é por você, mas não tô gostando dessa história, não. Tá certo. Mas eu vou me sacrificar por você, vou fazer esse sacrifício por você. Tá bom, faça isso, vai, faça. Tá bom, eu vou lá, viu? Tá, tá bom. Duas horas e muita lapada na rachada depois. Pronto, amigo, ele tá aqui, ó. Deu tudo certo, tudo direitinho. Agora você não deve mais nada. Estamos quites, né? Estamos quites. Deu tudo certo. Foi tudo certo, foi maravilhoso. Agora tenho que ir pra ele tomar banho. E aí, figurino, como foi? Olha, amor, tô muito mal. Sofri muito, muito mesmo, viu? Mas eu só fiz esse sacrifício porque você pediu. Fiz por você. Mas que eu sofri, nossa, amor, sofri tanto, amor. Não mereço passar por isso, não. Pronto, agora que tá tudo certo, vamos pra casa. É, vamos. Vamos. Vocês tão vendo aí, né? Como é que eu sou? Pensa no sofrimento, rapaz. Não, o que é que eu não faço pra agradar, né? Minha namorada. Mas que eu sofri, eu sofri. Eita, como eu sofri, meu. Salve, galera. E aí, beleza? Curtiu o vídeo de hoje? Então comenta aqui embaixo o que foi que você achou que eu quero saber a tua opinião. Ó, eu vou ler e vou dar coraçãozinho em todos aqui. Então comenta aqui que eu quero saber e vai levar um coraçãozinho. Se você é novo aqui no canal, então se inscreva e ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. E você que é fã de verdade, fã de carteirinha aqui do nosso canal, compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp e do Facebook pra dar aquela moral e fortalecer ainda mais o nosso canal. Beleza? Então, ó, fique aí com os erros de gravação. Eu não já paguei, não? Não, se não tivesse pagado, eu não estaria. Pera aí. Eu falo, já paguei? Não, de novo. Vai. Maravilhoso. Tudo direitinho, né? Tudo direitinho. Ei, te esqueci da parte de uma foto. Tá doido, amor. Valeu. Gravando. Tô muito longe, né? Pode não, é aqui, não. Deixa eu ver aqui também, de novo aqui. Não ia esquecer dele. Mulher, eu esqueço aquela dúvida. Não ia esquecer dele. 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 Tchau, tchau.